Olá, meu nome é Ágata e este vídeo é apenas para revelar quem foi o vencedor da minha leitura de tarot gratuita para o mês de julho de 2017. Foi a senhora dona Ana Gandra. Se quiser também, portanto parabéns à senhora dona Ana Gandra, se quiser também possivelmente ganhar uma leitura de tarot gratuita, por favor subscreva a minha newsletter que é www.tinyletter.com.br todos os meses eu escolho um vencedor a partir daqueles que estão subscritos na minha newsletter. É tudo, bye bye!